Bom, a Espanha está todo dia na casa do brasileiro por causa, inclusive, do futebol. Campeão do mundo, os... Europa. É o da Europa, nem vou falar do Real Madrid, mas a importância do futebol na vida da Espanha também muito grande, e dos esportes em geral, embaixador. E o Brasil, o senhor sabe, somos grandes amigos também aí das atividades esportivas. E o brasileiro também é um PhD, é um doutor em esportes. Cada doutor brasileiro entende muito de esporte. Então, também isso pode nos aproximar. E essa cooperação tem alguma coisa já programada, vamos supor, no setor, já que o Brasil vai ser também sede aí da próxima Copa do Mundo, das Olimpíadas. E o que nós podemos fazer também nesse setor? Há universidades no campo? Em que aspectos, além do futebol, nesse mundo dos esportes, onde a Espanha se projeta? Onde a Espanha é forte? Bem, naturalmente, o esporte, eu sou um apassionado do esporte, eu fiz esporte toda a minha vida, e acho que vou morrer fazendo esporte. Ótimo, né? Algum dia. Mas, o esporte, naturalmente, hoje é fundamental, é um aspecto fundamental de nossa sociedade. Espanha e o Brasil compartilham essa passão, passão pelo esporte. Os dois países têm ótimos esportes, esportistas, a élite, não só na área de futebol, naturalmente, futebol é o máximo importante. E com muito dinheiro, né? Isso gera muito dinheiro. E com muito dinheiro, mas vocês agora, por exemplo, têm na área de Fórmula 1, grandes, tinha, tem agora, na área de tênis, tem, por exemplo, grandes jogadores de duplas, de tênis, e a Espanha, naturalmente, agora é uma, tem um enorme potencial em muitas áreas do esporte. E acho que, naturalmente, isso vai nos aproximar. Para a preparação da Copa, da futebol, para as Olimpíadas, estamos trabalhando principalmente na cooperação na área da segurança. Da segurança. Da segurança, sim. Estamos, a nossa polícia está trabalhando com a Polícia Federal e a Polícia dos diferentes Estados, para fazer programas de formação da Polícia na, nos grandes, seguridade dos grandes, segurança dos grandes eventos. E aí a questão tem que ser preventivo mesmo, né? Isso é muito importante, temos, precisamente hoje, tenho aqui um almoço como, como secretário-geral do Ministério da Justiça, que tem a responsabilidade para as grandes, segurança dos grandes eventos esportivos. E essa área de segurança também. Essa área é muito importante. Temos que ter, acho, também, gostaria de ter mais cooperação na área da formação dos atletas, não? Por exemplo, aqui no Brasil, vocês poderiam ter, eu jogo tênis, do que era garoto, era pequeno, gostaria muito, acho que vocês têm enorme potencial na área de tênis, mas não tem boas escolas de tênis, não tem um sistema para formar os jovens. E poderíamos fazer uma parceria com alguns dos campos de tênis espanhóis, para poder desenvolver aqui a possibilidade de ter grandes jogadores de tênis, como vocês tinham com o... Esther Bueno, Maria Esther Bueno, no passado. Maria Esther Bueno, com Gustavo Gürten. Exatamente. Agora, embaixador, acho que não é só isso, o senhor está falando uma coisa sensível, porque o jovem que está na atividade esportiva, ele vai ter menos tempo para estar no banditismo. É. Ou seja, o esporte, ele rouba do banditismo a presença da juventude. Então, a atividade esportiva, ela é saudável e tem esse aspecto positivo, contra o banditismo, contra as drogas, não é? E já que estamos falando nesse setor, tem também aí uma cooperação com a Espanha, no setor antidrogas, não é? Sim, na área da luta contra o crime organizado é fundamental, trabalhamos muito bem juntos, estamos trabalhando para toda a área, porque naturalmente na área vizinha do Brasil, são os grandes produtores de drogas. Brasil pode ser em muitas ocasiões... Se transformou no país de trânsito. País de trânsito, para a Europa. Espanha também foi um país de trânsito, ainda é. Então, nessa área é fundamental essa cooperação, temos muito boa cooperação da nossa polícia, mas ainda temos que fazer mais, porque essa área, eles sempre... Tem novas técnicas, novos métodos. Tem novas técnicas, novos métodos. Tem novas técnicas para poder evitar a atividade da polícia. Daí a necessidade de um trabalho, de uma cooperação mútua. E falando sobre cooperação mútua também, embaixador, o Brasil tem coisas que aprender com a Espanha. A Espanha está saindo de uma crise, uma crise que foi dura, um alto índice de desemprego e o Brasil, nós temos também muitos aspectos em comum também no âmbito da crise. Ou seja, não estamos no país das mil maravilhas, não. Então, o que o senhor acha? Que lições, na verdade, que não só o Brasil, mas a Argentina e outros países nós podemos aprender com a Espanha para não cair na crise ou para poder sair rápido dela? Bom, o que aconteceu na Espanha é um pouco diferente do que foi a situação no Brasil, por exemplo, nos anos 90, começo dos anos 90. Vocês tinham uma economia muito inflacionária. E, com o plano real, a economia mudou, começou depois os programas sociais de transferência de renda do presidente... Começamos pelo presidente Lula, continuamos pela presidenta Dilma, Rousseff, transformaram a economia do Brasil. No caso da Espanha, foi um caso de, possivelmente, muito sucesso em desenvolvimento. A economia espanhola mudou como ingresso na União Europeia, em 1986. Porque ela fez que recebemos muita ajuda econômica da União Europeia, transformou completamente as infraestruturas da Espanha. Hoje, você tem, na Espanha, um dos países mais avançados na área da infraestrutura de transporte. Mas, o que aconteceu foi que, quando o euro, a moneda única europeia, começou no ano 2003, 2002, a taxa de juros passou de aproximadamente 12% a 4,5%, e foi uma queda muito rápida das taxas de juros. Isso provocou um grande aumento do crédito bancário, porque era muito profissional para os bancos europeus, prestaram aos bancos espanhóis, e os bancos espanhóis davam crédito, muitas vezes, excessivo. Não fizeram crédito com prudência necessária. Então, criou-se uma bola imobiliária enorme. Foi um crescimento, nos últimos anos, do ano 2003 até 2008, um pouco artificial, porque isso foi uma bola imobiliária que todo mundo achava que a economia sempre ia crescer rapidamente, sem limite, que os preços dos imóveis iam aumentar sempre sem limite. É, tem um limite. Sem limite. Então, isso, um momento chegou quando a crise nos Estados Unidos, a queda de Lehman Brothers, etc., a bola estourou, então, houve uma crise muito rápida e muito profunda. Estamos agora no quinto ano da grande crise, a crise mais profunda dos últimos 40 anos. O senhor está tocando em aspectos muito importantes, que é inadimplência, ou seja, um crédito generalizado e sem condições, na verdade, de pagamento. E também, isso é um perigo aqui no Brasil também, essa bolha imobiliária, esses preços muito altos, que de repente estoura e cai. Então, ou seja, o Brasil, acho que nós temos também, muito obrigado por nos ter lembrado disso, porque, às vezes, a gente esquece. E quando um vizinho é bem-sucedido na terapia, é bom lembrar que essa terapia também pode ser empregada em outros lugares com a crise. Agora, o melhor de tudo é não cair na crise, não é, embaixador? O melhor é não cair na crise, se você cair na crise, você tem que tentar sair da crise o mais rapidamente possível, e também tirar as lições da crise. O que eu acho que tem uma crise muito dura, é difícil. Felizmente, nós, na Espanha, como o Brasil, temos um elemento importantíssimo, que é a solidariedade das famílias. Dentro das famílias, eles ajudaram muito uns aos outros. Quando algum membro da família perdeu o trabalho, quedou sem emprego, a família ajudou. Isso é muito importante, essa solidariedade internacional, familiar, as igrejas também colaboram entre si, ou seja, isso mostra o nosso passado comum, isso mostra também que o mundo é para todos, e que nós temos que nos dar as mãos. Então, essa sua lembrança de que as famílias, ou seja, também teve um período que o Brasil estava passando por uma fase de desemprego, também famílias na Espanha receberam muito bem também esses brasileiros. Então, essa cooperação, isso é muito importante, e agradeço muitíssimo a sua atenção, a sua participação no nosso programa Vozes Diplomáticas, e vamos aí, sem dúvida, ter muitos contatos com a Espanha, o país do sol, não é verdade? Muito obrigado. Muito obrigado. de ser embaixador da Espanha aqui no Brasil, um país muito querido, um país enormemente atrativo, e que, naturalmente, as possibilidades de cooperação e amizades são imensas, inagotáveis. Embaixador Manoel Mouss, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, e vamos continuar a nossa política de cooperação. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Realmente na honra. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto